Caro irmão, nossa cidade de Nampula tem que ser limpa, tem que acabar a sua cidade. Lixo tem que pôr na lixeira, tem que pôr no contentor para acabar a sua cidade. Suicidade traz muitas doenças. Meu irmão, meus irmãos, a cidade tem que ser limpa, limpa e limpa. Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso.